Olá Tá brincadeira Deixa ele fechado aí Não, pô, a gente quer de novo, cara Deixa fechado ali É, tem que deixar o jeito que der Oi, oi, oi Tic, tic, tic É pra cantar, Kuduru Vamos dançar, Kuduru O novinho fudeu Seu meio que o jogador O jogador que não tem jogador Ah, caralho, vai tomar uma brincadeira Que pra xate o caralho, velho Tá com problema na antena? É a Vivo Picas É a Vivo Picas É a Vivo Picas É difícil trabalhar assim Dá meu jeito aqui Eu abro um pouquinho a porta Deixa para os gravados invadidos Deixa eu ver Vamos analisar Senta pra ver se melhorou a antena Perfeito Tudo é um jeitinho Você muda aqui, mexe ali, mexe ali Se não for a pancada Se não for a pancada Se não for a pancada, santa efigênia Se não for a pancada, santa efigênia Se não for a pancada, santa efigênia Bom rapaziada, chegando aqui Na casa do Dolos Pepe Como é que está a Pepe, essa força aí? Mano, essa força de domingo É complicado esse horário Porque as vezes você sai no salto e toma uma Mas domingo você fica meio... Mas fica meio moiado Mas tudo bem, estamos aí para apoiar o Palmeiras E eu espero que o Palmeiras Mantenha essa sequência boa E agora se recupere no Brasileiro Porque acho que perdemos muito ponto e tal Então é isso E pode É isso aí rapaziada Olha quem está aqui Palpite, pera 2 a 0? 2 a 0 Palmeiras 2 a 0 2 a 0 2 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Deve ser maior 10 a 0 4 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 4 a 0 4 a 0 2 a 0 4 a 0 2 a 0 5 a 0 O Vinho cruza muito bem mano. O Vinho é top, 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 top. Cruza muito bem mano. O Vinho ele não cruza, ele faz amor. Que bola! Ah, pingou aí mano. Não, não, não. Ele tinha que ter dado cabeçada mano. Que bola do Veiga velho. Vai Luiz, vai 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 vai. Chuta meu dedo. Chuta meu dedo. Chuta meu dedo. Bora bola. Sapeca. Calma, calma. Cruza com carinho. Senta, senta. Aí se me empurrar agora eu vou ficar louco hein tio. Não é zagueiro. O máximo pode ser durante o jogo, ou algum jogo específico. Mas ele no meio, ele tem uma presença absurda. O que o Luiz Henrique falou que ele já tá velho. Mano, ele joga suave o jogo inteiro mano. Ah mano, mas caralho velho. Caralho, Gabriel. Porra mano. Cruza direito essa porra velho. Hoje tá com cheirinho de 1 a 0. Mano, o Vardinho falou, o Daronco, ele tá... Calma, ele tá fingindo mano. Dá uma carcada nesse filho da puta aí. Imagina, o Vardinho tá fingindo. Boa bola Vinha. Perfeito. Pra trás. Bolão. Nossa, que bolão Vinha. Tu tá foda Vinha. Parabéns mano. Quem foi? Mano, sabe o que é foda? Cadê o meio campo? Não adianta forçar. Nossos zagueiros e o Felipe Melo que tão música do jogo velho. Na verdade tem que ser o Meia, tem que ser o Veiga, tem que ser o Zé. Tem que aparecer pro jogo mano. Senão fica toda hora esses lançamentos aí sem sentido mano. A bola do chão, caralho. Meu Deus do céu, Rony mano. Ele quer correr mais que a bola velho. Calma porra, tá afobado? Caralho mano. Parece um louco correndo mano. Tipo, tudo ele faz muito rápido velho. Calma porra. E aí Palmeiras, como é que vai? É mano, vamos porra. Parece que a gente que bebe é o time que tá de ressaca. Volta Cebola. Cartãozinho, lógico. É lógico. Tem que ser cartão né filho. Tem que ser o vermelhinho. Caralho. 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 Isso é vermelho mano. Porra, expulsão. Isso é uma expulsão mano. Ainda mais no... Olha mano. Filha da... Filha da... Caralho. Cadê um vartigo? VAR. 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 Ei, castanho. Ei, castanho. Caralho. Caralho. Filha da... Vai machucar o vinho. Vai ficar louco. Explusão. Explusão. Pode expulsar. Cartão amarelo. Caralho. Ei, Globo. Vai tomar no cu. Ei, Globo. Vai tomar no cu. Ele vai dar a pena escrever. Caralho. Caralho. Eu odeio escanteio curto. Olha que merda velho. Olha que merda. Vai tomar no cu velho. Vocês estão de sacanagem porra. Caralho de ninguém na área. Vai se fuder. Para que essa porra de escanteio curto velho. Não vai dar certo essa merda cara. Porra. Para que essa merda de escanteio curto. Não dá certo isso velho. Está todo mundo na área. Cruza essa porra na área cara. Porra mano. Porra. Tem oportunidade de bater essa merda na área. Para que esse toquezinho. Porra. Tomar no cu. Ai caralho. Meu Deus. Mas caralho. O que ele deu mano. O goleiro que saiu mano. Mas eu não entendo esse tipo de coisa mano. O goleiro sai que nem um louco. E ai o goleiro que bate no cara do Palmeiras. E é fato do cara. Eu nunca entendi esse tipo de lance velho. Sinceramente mano. Pode ver. O goleiro sai que nem um louco. Se liga batata. O goleiro sai que nem um louco. Olha o goleiro. Olha o goleiro. Olha o goleiro. Olha o goleiro. Olha lá. Tem carga do que eu estou falando. Tem carga do que eu estou falando. Tem carga do que eu faço. O que esse maluco está comentando ai. É o Simon. É o Simon. Não é o Simon. Sei lá mano. Tudo a mesma coisa esses caras ai. É o bom querido. Quer ver. Para mim falta ai cartão amarelo. Ah. Vai tomar no suco. Vamos ver. Mano. O maluco muito tem isso. Nossa você é louco tipo. Tipo. Um no acidência para amarelo e aquele lá que ele deu com a foto. São amarelo também. Toma no cu vai. Quem é esse filho da puta ai. É o tipo. Escolha o nome dele ai velho. Ah. Passou. Ah. Ele mesmo. Não caralho. É o. Ai. Golão mano. Vamos Rony. Ah Rony faz o gol. Ah não dá para defender esse cara. Ah faz o gol mano. Caralho. Caralho chuta no gol. Faz o gol velho. Porra mano. Vai depender desse maluco que nós ta fudido. Chuta ele mano. 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 Tá tá. Tá me enxergando no problema que vai fazer a mulher. Vamos focar velho. Foco. Foco. Estica. Vamos aproveitar. Estica o treze. Vamos treze. Chapeca. Ah mano. Vai tomar no cu velho. Chega. Mano quando ele precisa correr parece que ele coloca uma calça jeans mano. Caralho não chega em nenhuma bola mano. Porra velho. Tem que aproveitar caralho mano. Tem chance para aproveitar velho. Foi daquelas principais jogadas que eram para ele se louco mano. Vai. Olha aí ó. Olha aí ó. Olha aí ó. Olha o medo aí. Caralho. Caralho mano. Caralho mano. Tá vendo. Numa desce aí ó. Tá jogando bem. Tá criando chance. Veio os cara aí. E troca nós. Sai daí mano. Deixa o Marcos Rocha. Porque a única coisa que ele sabe fazer é colocar essa bola lá. Não dá. Calma. Caralho. Caralho. Quero ver hein Marcos Rocha. Quero ver hein. Terminou limitando ele na... Ah tá. Colou não. Colou não. Colou não. Ah mano. Continua correndo Scarpa. Não tem impedimento no lateral velho. Seita. Seita. Caralho mano. O que que ele parou de correr mano. Trocou já. Olha Scarpa. Aqui. Tem uma onda. Ah. Vamos lutar Lucas. Ei. Caralho. Portuga. 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 Boa. Caralho. Caralho mano. É jogada. Deveu viver gente. O Willi pediu o Lucas Lima velho. E os dois velho. Vou falar outra besteira aqui. Eu não vou colocar tudo isso aqui. Vou colocar Scarpa mano. Ah. Se ele perde ele se refunde. 25 minutos. Bate no meio essa porra mano. Gol. Caralho. Porra. Sai azul. Bate. 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 Bate no meio. Bate no meio. Porra mano. Porra. Quer matar o torcedor. Quer matar o torcedor. Tem que pegar pênalti. Tomando um cu velho. Todo pênalti. Todo pênalti. Todo pênalti. Tem que treinar pênalti. Caralho. Tem fundamento. Ele recuou, mano. Olha o caralho, velho. O Palmeiras nem torcedor nem comemora, é um desabafo, tá ligado? Porra, vamos, caralho. Vamos, porra. Bate o palé. Bate mal, ele bate mal. Bate mal, mano. Bate mal, mano. Todo pênalti é sacar comida dele. Caralho, tá louco, velho. Tem que treinar pênalti. Dá no meio do gol, caralho. Caful do goleiro, mano. Vamos, porra. Vamos, caralho. Coritiba. Continua. Continua. Rocha, 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 rocha. Beeeem. Sabido, sabido, sabido. Vamos, porra. Impora, 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 impora. Pega. Que isso, caralho? Ai, caralho. Pisou na cara? Não, mas... Ai, ai, ai. O que foi? Mano, o pé do Felipe Guerra tá muito mole, tipo. A batata foi feia, mano. Foi feia. Vai ser a falta. Eu acho que se tivesse gravado o primeiro amado,... Olha que se ele quebrou o pé, mano. Ai, ai... Quebrou, quebrou. Quebrou, 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 quebrou. Quebrou, quebrou, quebrou. Ele quebrou o pé. Ele quebrou o pé, mano. Ele quebrou o pé, mano. Ele quebrou o pé. Quebrou o pé. Falei, falei que o pé dele tava mole. Santinho, mano. Imagina que a gente acabou de ver, Beninho. Que o corpo do jogador do Vasco... Mano, ele quebrou o pé, velho. Ele quebrou o pé, velho. Acho que eu nem vejo isso ainda. Nossa. E aí Quebrou quebrou E aí quebrou quebrou Nossa quebrou Acabou a fruição né Acabou Nossa aí fodeu de vez Quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Olha lá, olha lá, vem 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 Não gosta de ver Não gosta de ver Acabou a substituição Porém a gente tá com a menos Por que ele tá tentando andar caralho Se ele quebrou ele Não tá bom então Vem pra cá É só não olhar caralho Que jogo Vamo aqui de prima Caralho velho Então mas se quebrar mano Ele ia tá sofrendo muito Ele ia tá sofrendo muito Se tivesse quebrado mesmo Eu vi o pé dele molho Quando ele caiu mano Foi falta mano Falou que subiu em cima do outro tio Boa 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 Toca a bola caralho Boa velho Porra, mano, que mania de segurar a bola, mano. Nossa, filha da fúcia, bota na tua conta essa porra. Caralho, Zé Rafael. Fez tudo certo, toca a bola, velho. Calma, calma, velho. Boa, boa, velho. Sete. Ah, é outro jogo, caralho, vai se fuder, mano. Três. Ah, Lucas, caralho, velho. Faz salto aí, Lucas. Bem, 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 foi nada. Não foi nada, caralho. Caralho, velho. Não foi nada esse lance, velho. Não foi falta, mano. Caralho, velho. Filha da fúcia, desgraçado. Não sabe nem quem tá gigando. Palmeira, palmeira, palmeira. E aqui, é o pé dos caras. É o pé dos caras, cara. Toca a bola, porra. Ah, não, mano, não tá chutando, velho. Caralho, mano, tá com amêndas, porra. Tá impedido, velho. Caralho, que domínio, mano. Ah, não. Caralho, porra, velho. Segura a bola, tio. Caralho. Porra, tá sozinho, segura, velho. Não, não sei, mano. Não, não. Não, não. Caralho, vocês têm que aprender muita coisa, hein. Porra, mano. Vamos lá pro goleiro, caralho. É nóis. Segura. Eeeeh. Everton. 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 Boa. Dá um pulo, meu boy. Lembrando, lá em cima, mano. O máximo de força. É o máximo. Joga lá no ponto alto. Joga no pão de açúcar. Eeeeh. Acabou. Tem que ter um. Boa, mano. Caralho. Gasta tempo agora. Gasta tempo. Quem segura isso, Lucas Lima. Aleluia. Isso, segura. 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 5 segundos. Segura. Não queima, porra. Boa, né. Não queima, não queima. Isso. Boa, né. Isso, caralho. Aleluia, porra. Joga isso mais. Segura. Cava a falta aí, ó. Isso, caralho. Aleluia, porra. Portuga. Portuga. Acabou. Portuga. 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 Caralho. Vamos, porra. Interprete, caralho. Porra. Parabéns. Parabéns. Estamos chegando, caralho. Estamos chegando, porra. Parabéns, deputada. Felipimelo. 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 E, mano, três jogos a menos. Tipo, se eles ganharam os três, eles disparam, tá ligado? O Flamengo estava com um jogo a menos, né? Tá, mas... Até hoje já tem vários times. A gente tem uma paz de time lá embaixo, lá com uma paz de jogamento, se liga. Nossa, mano. Parece que já é bacana as datas, já, né? É isso, rapaziada. A emoção até o fim, né, Pepe? Uma bela vitória, importantíssima, né? Importante demais, cara. Dá moral pro time. O time lutou até o fim, cara. Eu gosto muito de time brigador, que tem raça, vontade. E não faltou, né? É. Agora, desejar aí que não seja nada do Felipe Melo, porque foi um lance feio. A gente até pensou que ele tinha, sei lá... Quebrado. Quebrado a perna. Então, aí, fica a minha força aí pro Felipe Melo. Cara, vitória importante. Belas mexidas do Portuga. Acho que depois que ele colocou o William e o Lucas Lima, fez a jogada do pênalti. Enfim, cara. É isso aí. Parabéns ao Impagliado. É nóis, caralho. É Emporio Pepe, né? É Emporio Pepe. Tá aí, Pogomeno? O meuzinho tá deitando o cabelo ali, ó. Isso aqui é o doce, rapaziada. Vou dar pra o pessoal comer de casa. Isso aqui virá de Istambul, porra. www.emporiopepe.com.br .com.br Chama, porra. Valeu, rapaziada. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like, tá ok? Compartida com os amigos, porra. Compartida com os amigos, caralho. Chama, caralho. Palmeiras, porra. Olá, pessoal. Olha que dia lindo pra se inscrever no canal. Inscreva-se pra mais conteúdos do nosso Palmeiras. Beijo! Beijo!